Os personagens trocados nos sonhos é muito, muito forte, tá? É muito forte, porque às vezes o sonho troca. Você sonha com o filho, é o pai. Você sonha com o pai, é o filho. Você sonha com a nora, é a sogra. Você sonha com a sogra, é a nora. Você sonha com alguém, é outro alguém. Então, quando o sonho for ruim, imediatamente, imediatamente, né? Você ore para que não aconteça. Mesmo que a pessoa que você... Você não gosta de sua sogra, não gosta do seu sogro, aí você sonha alguma coisa ruim com eles, você tem ilegalidade de orar. Mesmo não gostando. Porque pode ser seu marido, pode ser sua esposa, pode ser seu filho. Então, cuidado com os personagens trocados, tá? Porque é um código. Tem que desvendar os códigos, né, pastor? Maria Micheleta é exato. É um código. E isso é coisa boa, que você não escuta em canto nenhum. Mas tá escutando aqui no canal, já eu estudei assistindo todas as tardes, às três horas da tarde. É muito mistério, né, pastor? Grace Capri. Valeu, Grace! É muito mistério. Então, você sonhou com alguém, e quando esse alguém for jurídico, por exemplo, o pastor, ele é físico e é jurídico. O pastor, ele representa ele e representa a igreja. Então, sonhar com o pastor, às vezes, representa a igreja. Sonhar com o padre, às vezes, representa a igreja. Aí você não gosta do pastor, aí você sonha um sonho ruim, aí você fica torcendo pra acontecer. Aí acontece com a igreja inteira. Você tá entendendo? Senhor, senhor, senhor. Sonha com o pai, é com a família. Sempre acontece de mudar os personagens, pastor. Sempre. Às vezes, não. Mas, às vezes, sim. Mas, na dúvida, como o sonho é um código e é uma charada, né, a charada é, se você sonhou, mesmo a pessoa que você não gostou, você faça uma oração, porque o sonho te legaliza a orar. Não vai pegar nada em você. Tá? Ok? É. Veja aí o ritual, como evitar que o sonho ruim aconteça. Jói Lúcio de Assis. Olha o título. Como evitar que o sonho ruim aconteça. Jói Lúcio de Assis. Tá bom? Vou interpretar mais dois sonhos agora.